Aqui é só pra você entender, igual eu tinha falado, tem que trocar a bomba, aqui eu tô medindo a pressão, ó, 2 bar de pressão, lá tem que dar 4 bar de pressão, né, médio, carro flex, né, a 8 bar de pressão, estrangulado, ó, vou virar a chave, virei a chave, estrangulado, ó, como é que tanto que dá, ó, ó lá, nenhum bar de pressão, tem que trocar a bomba, tá? Virei a Napalm pra trocar, pra pedir a bomba lá, tô trocando essa bomba aqui, mas porém foi o tanque mais limpo que eu já vi, ó, limpinho, lá dentro tá clarinho o combustível, e aqui, ó, não tem muita sujeira, foi incrível, onde que ele abasteceu, mas vai trocar tempo de uso, né, porque tá sem a pressão aqui na bomba, interessante, né, doidera, primeira vez na Mercedes aqui. Agora sim, ó, tava funcionando só com 2 bar de pressão e chegava a 3, agora funcionando tá 4,5, estrangulando, ó lá, vai 6 bar de pressão, agora tá bom.